Música 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 Eu preciso ir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer Eu deixo um copo de uísque, acorde, come, 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 come É muita loucura, é, é, nasci, é, nasci, é, nasci, é, nasci, é, nasci, é, nasci É muita loucura, é, nasci, 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 é, Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que? Pronto? Espera aí! Pronto? Pronto? Mais um! ROUOf words! Pronto? Já queria falar? Então, na vez eu gostei, ele...